Acima de tudo, foi a primeira coisa que a gente notou quando a gente chegou aqui no Shopping Limeira em março, no então Shopping Santa Limeira, era a grande paixão que a população local tinha pelo shopping, uma conexão emocional diferenciada que raras vezes a gente viu inclusive em outros shoppings do país. Então a gente justamente potencializou essa relação, essa conexão emocional, trazendo essa paixão de Limeira de volta, agora caracterizada como Libera Shopping, com vários atrativos, com muitas inovações, um shopping totalmente revitalizado, reposicionado. O Limeira Gourmet, que é a nossa alameda gastronômica de frente para Anhanguera, com cinco operações de restaurantes renomados, que já foi inaugurada com o próprio Madeiro, que está apresentando resultados muito além do que era esperado pela rede e que, sem sombra de dúvida, é o pontapé inicial para uma história de sucesso do shopping. Bom, a nossa cidade, vamos dizer que ela carece um pouco de diversão para jovens, né? O que vai ter de diferente e vai ter também de novidade para o público jovem no shopping? É, o próprio portfólio de restaurantes e de atrações gastronômicas do shopping, ele vai contemplar atender as mais diversas faixas etárias, né? Então a gente vai ter não só restaurantes, mas até bares também ali, que a gente está conversando, né? A gente já está em algumas negociações avançadas, de forma que a gente possa oferecer justamente essa solução completa para a cidade. Porém, com o cuidado de oferecer uma experiência segura também, tá? A gente quer que o shopping seja um local onde a população lá possa vir, com muita segurança, com muito conforto e experimentando, de fato, elementos sensoriais diferenciados em relação ao que os outros shoppings oferecem. Então, sim, a gente vai querer ter o jovem aqui dentro, porém oferecendo muita segurança para todo e qualquer frequentador. Bom, a WE9, desde quando ela assumiu, vamos dizer que já teve aí um aumento de 24% em retorno, em vendas no shopping. Isso é um número bom para vocês? Como que é isso para vocês? É, nós somos inconformados, né? A gente sonha grande, a gente tem não só um senso de urgência muito alto, mas a nossa barra também é alta. Então, a gente sempre quer mais para o shopping, porque a gente sabe que o shopping, de fato, desempenhando melhor, isso se reflete em resultados para o próprio município, para a própria atividade econômica aqui do município. Então, a gente, como a gente apresentou, a gente já reduziu a área vaga do shopping quase 60% nesse período. A gente fez 39 negócios aqui no shopping, a gente trouxe 39 operações. Isso tudo são novos empregos aqui para a região, são novos empregos aqui para o município. Então, além desses resultados comerciais, entre aspas, o que mais nos gratifica é estar gerando empregos aqui para o município de Limeira, tá? E aí, voltando à tua pergunta, para a gente o céu é o limite. Então, a gente tem objetivos de curto prazo, que são esses que a gente está atingindo, mas o que a gente mais quer, de fato, é que esse shopping se consolide como a melhor opção de consumo, entretenimento e lazer de toda a região de Limeira. Bom, agora o Limeira Shopping já existiu, o nome de antigamente, depois ele fechou, reabriu, todo reformulado, mas com outro nome. Como é que vocês pegaram o shopping do jeito que estava, depois que ele foi reaberto, e juntaram e voltaram, vamos dizer que as origens, voltando lá atrás, pegaram o nome de Limeira Shopping de novo, ou até mesmo como uma, não vou dizer que uma nova marca, mas como uma mesma marca que já tinha antigamente. Como vocês chegaram a essa conclusão? A Ui9 tem como crença, acima de tudo, ouvir o cliente, ouvir o consumidor, ouvir a população local. Então, quando a gente começou esse trabalho aqui no então Shopping Santa Limeira, o que, como eu te falei, o que mais nos chamou a atenção foi a conexão emocional com o shopping, desde lá de trás. Então, por que reinventar? Por que criar um outro nome? Por que construir uma nova história se já existiu uma história adormecida? Então, o que a gente fez foi justamente atender os anseios aos desejos da população local, trazendo o nome Limeira Shopping de volta. Até porque, nas nossas pesquisas efetuadas, o nome já vinha naturalmente. Poucas vezes as pessoas se referiam ao shopping como Shopping Santa Limeira. Na grande maioria das vezes, eles se referiam ao shopping já como Limeira Shopping. Então, não fazia o mínimo sentido querer reinventar. A gente tem que atender o que o consumidor quer. A gente faz o que o cliente quiser. A gente faz o que a população local quer. Porque é ela que sabe melhor do que ninguém os seus sonhos, desejos, aspirações, etc. Bom, recentemente teve aí a Charmant, também o Madeiro, que foi, vamos dizer que mudou um pouco essa parte, mudou um pouco, mudou bem a parte da gastronômica no shopping. O que vai ter de novidade em relação a novas lojas, se vai ter lojas âncoras, como que vai estar funcionando isso? Sim, a gente está em fase final de negociação com duas grandes âncoras aqui do país, duas grandes redes nacionais, que estão passando por um excelente momento, inclusive. A gente está também inaugurando o Popays, que é uma hamburgueria do grupo do Burger King, que está também inaugurando. A Merceria Bresser, que é a pizzaria mais premiada do Paraná de Curitiba, que está iniciando a sua expansão nacional aqui por Limeira, com conceito mega inovador, super agradável, ou seja, vai ter a melhor pizza aqui da cidade, com certeza. A Copenhagen, que também está vindo com um conceito novo de container, com uma solução um pouco mais ampla do que você encontra nas lojas convencionais. E tem também mais dois restaurantes, barra bares, que também a gente já está em uma fase já terminal aqui de negociação, não terminal, mas já em uma fase avançada, que vão complementar esse mix de gastronomia do shopping. E tem outras novidades que também a gente vai dosando, principalmente a gente conta tudo de uma vez, e aí não tem graça, então aos pouquinhos a gente vai contando. E para finalizar agora, tem essas mudanças no shopping, como é que fica em relação ao cinema? Vai ter mudanças ou vai continuar a mesma coisa? O cinema, nas pesquisas que a gente fez, ele já aparecia como sendo o melhor cinema da cidade. Isso não foi a gente que falou, a população local falou. Em termos de tecnologia, serviços, ambiente, ar-condicionado, e até dizem dar a melhor pipoca da cidade. Então, a gente está bem contente lá com o cinema, mas mesmo assim a gente já está em conversas para trazer ainda mais tecnologia lá para o cinema. A gente sabe que ele já oferece uma tecnologia diferenciada, mas como a gente quer sempre mais, a gente já está também conversando para que o cinema seja de fato uma referência não só para a Limeira, mas para toda a região adjacente. Tchau! Tchau! Tchau!